E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? A GM apresentou hoje o Cruze, que é a versão hatch que a gente estava aguardando chegar no Brasil O Cruze vem na versão Sport Cruze Turbo Dá uma olhadinha aqui na parte interna dele A Chapeco e a média do Cascuente A Chapeco A Chapeco Obrigado. Obrigado.